E é isso as meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal! Hoje a gente vai fazer a aplicação deste cabelo, é uma closure da Black Beauty. Na verdade é uma topo closure, diferente da closure, a topo fica dividida apenas no meio e a closure mesmo você consegue dividir um pouco mais pra lateral, no meio, né, tem mais opções. Pra quem não me conhece, eu sou a Lala Araújo, desde já deixa o teu like pra me ajudar, se inscreve no canal, é super importante pra dar aquela força, vou deixar aqui na tela a descrição do material e da quantidade que eu usei, tá bom? O meu cabelo estava assim, já preparado, eu estiquei ele com secador, assim facilita na hora de fazer a minha trança na go e evita que o meu cabelo faça nóis na ponta, né, já que ele é crespo. Se você tem um cabelo crespo ou cacheado, recomendo que você faça blue out, vai ajudar muito, principalmente se você fizer seu cabelo sozinha. Como a minha closure será colocada no meio, né, com uma divisão central, eu decidi fazer as tranças para as laterais. E a pomada que eu vou utilizar é essa daqui da B-Black, também foi mandada pela Black Beauty, não sei informar se eles vendem essa pomada ou não, mas eu gostei bastante. Muito obrigada, Raíssa! Eu passei um pouco de pomada aí no início, né, da minha trança e vou começar a fazer. Para a sua trança ficar bem feitinha, você começa fazendo bem fininha no início e vai adicionando cabelo para ela engrossar aos poucos, assim ela fica mais firme também. Na segunda trança eu vou fazer a mesma coisa e nela que eu vou prender a primeira trança, a perninha, né, da primeira trança, para ficar encaixada uma na outra. Esse lado não ficou tão bom quanto o outro lado, o outro lado ficou bem melhor, mas acho que aqui vai dar para você entender a forma que eu adiciono e prendo uma trança na outra. Então elas ficam todas bem bonitinhas, bem firme, você consegue costurar sem problema e também tem uma ótima durabilidade. Então elas ficam todas bem bonitinhas, bem firme, você consegue costurar sem problema. Tranças finalizadas, eu venho passando meu tônico. Esse tônico é para crescimento, para fortificar e também é anti-queda, né? Lógico, já que ele fortifica o cabelo, ele vai evitar que seu cabelo caia. Eu vim passando em todas as partes da minha trança. Aqui é a topo closure, como já mostrei, diferente da closure, ela tem essa borrachinha no meio, então ela fica dividida apenas na parte do meio, não dá para você jogar para a lateral. Quer dizer, até dá, né, mas não fica parecendo couro cabeludo, entende? Eu gosto muito desse tipo de finalização para cabelos ondulados ou liso, quando é entrelace, porque eu tenho muita dificuldade para fazer o acabamento do entrelace liso e do entrelace ondulado. Então essa aqui é uma ótima opção, é fácil de fazer a aplicação e fica mais natural. Então isso aqui eu recomendo para quem não sabe fazer a aplicação de entrelace liso ou ondulado. Como você pode ver, tem a borrachinha, está bem visível. Eu vou cortar essa borrachinha para ela não aparecer tanto. Então nessa parte tem que tomar cuidado, porque o cabelo fica nessa borracha. Se você cortar muito, vai acabar cortando os cabelos. Então eu tirei, só para não ficar tão visível quando eu fazer a colagem na parte da frente. Esse vídeo está rápido porque ele ficou super longo, mas eu quis colocar um pouco mais de detalhes nesse vídeo. Depois que eu coloco a closure na posição que eu quero, eu vou fazer a costura, vou iniciar. Essa linha que eu estou utilizando é a pés ponto. E aqui não tem segredo, você vai fazer uma costura como se estivesse costurando uma roupa aí na sua casa. Não tem problema se a sua costura pegar nos fios do cabelo, isso não vai atrapalhar, não vai embolar os fios. Você só tem que ter cuidado para ficar centralizado, porque se ficar torto, você vai ter que cortar a linha e refazer tudo novamente. Tchau, 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 tchau. Quando a linha acabava, eu cortava, dava três nozinhas ou dois, e cortava o excesso de linha novamente. Finalmente, colocava a linha na agulha e iniciava o processo. É basicamente isso que você vai fazer quando estiver fazendo a aplicação do seu entrelace. Finalizada a costura, venho tirando o excesso de tela das partes da lateral. E agora eu vou iniciar a costura do entrelace. As telas são pequenas, dá para vocês perceberem que elas não são compridas. Vou iniciar a costura aqui. Acredito que vocês estejam cansadas de saber como que faz a costura para unir uma tela na outra. Mas enfim, vou costurar a primeira tela bem próximo da minha closure. Ela tem que ficar bem coladinha para não ficar espaço. Porque assim você consegue prender o seu cabelo sem mostrar a trança, né? E aqui eu vou costurar a tela bem embaixo, ao lado da minha trança. Eu não vou costurar ela em cima da trança. Costuro ao lado da minha trança e costuro bem firme. Porque se ficar folgado, quando você puxar esse cabelo para trás para prender, a trança vai ficar aparecendo. Então é bom vocês costurarem de forma que fique firme. E eu vou dar a volta na cabeça toda até o outro lado. Indo por baixo dessas tranças aí, tá? Essa parte não tem segredo. Quando a linha acabar, corta, coloca de novo na agulha e refaz todo o processo. Aqui eu já estava chegando do outro lado. Isso aqui eu demorei horas. O vídeo está com edição, então não pense que é super rápido. Demorei muito tempo nessa trança, demorei muito tempo para fazer esse entrelace. Virei à noite, sabe? Eu comecei no dia e terminei no outro dia às 4 e alguma coisa da manhã, se eu não me engano. Era 4 ou era 5 da manhã. Mas é só para você ficar sabendo que não é fácil como parece ser. Porque no vídeo tem edição. Porém, eu demoro muito tempo para fazer uma aplicação, ainda mais em mim, né? Tem muita dificuldade quando você faz no seu próprio cabelo. Então aqui vocês conseguem ver o resultado, como fica muito bonitinho. Ai, gente, eu amei essa fibra. Queria muito usar a versão loura desse cabelo. Deve ficar belíssimo. Nessa parte eu vim descendo com a fibra, tá? Eu não comecei da parte que eu parei. Eu coloquei ali perto da clausura e fui descendo para a parte onde a linha tinha acabado. E agora eu vou dar a volta na cabeça toda novamente. Como eu utilizei só um pacote, é importante que você saiba que as telas ficaram bem longe uma da outra. E eu fiz isso porque eu queria que ficasse com pouco volume. Eu tinha dois pacotes de cabelo. Eu tinha não. Tenho ainda o outro pacote. Porém, eu coloquei só um para ficar mais natural, para ficar um volume mais parecido com a de alguém que tem o cabelo assim, nessa curvatura. Ai, gente, a medicação está péssima. Eu vou deixar o cabelo. Eu vou deixar o cabelo. Eu vou deixar o cabelo. Essa foi a última tela que eu coloquei Não costurei nenhuma outra Próxima da minha closure Então aqui dá pra ver Que ficaram bem longe uma da outra Soltando a parte do topo E aqui já vai dar pra ter uma ideia De como esse cabelo tá ficando Vou utilizar essa fita É da Black Beauty também Eles me mandaram É uma fita dupla face Para aplicação de laces E closures Ela é uma fita própria pra isso Não é fita que você encontra na papelaria Ai meu Deus Eu vou colocar a embalagem original aqui Então eu cortei um pedaço dessa fita Ela é bem fininha E depois eu dividi no meio Pra ficar mais fina Porque o espaço que eu tinha ali Era bem pouco Então eu vou colocar ali na posição que eu quero Pra poder colar a minha closure Depois eu venho puxando Tirando a parte de cima Ela é bem fininha gente Bem fininha E eu recomendo que você limpe essa parte com álcool Antes de fazer a aplicação Se não Essa fita não segura Por causa da oleosidade da pele Depois que eu coloquei aí Só venho Puxo a closura pra cima da fita E pressiono por alguns minutos Pra ela ficar colada Hoje deve estar com uns 15 dias Que eu tô com cabelo E ainda tá colado A fita ainda não descolou Dá pra ver aqui Como que fica né Eu também não tô fazendo muita pressão Tá Não tô puxando com tanta força Mas depois de alguns minutos Pressionando Você vai vir com a tesoura Eu peguei essa daí Que a Black Beauty me mandou também Essa daí é uma tesoura que se usa pra Remover o entrelace Pra remover a costura do entrelace Então ela é uma tesoura de precisão Não sei qual o nome original dela Então eu uso ela e venho cortando a telinha Bem próximo Da onde eu fiz a colagem Da tela né Da minha closure E olha só como fica A cor dessa closure também A cor da borrachinha da closure É muito parecida com a cor da minha pele Então fica bem Imperceptível Aqui eu tava penteando Pra me ver como esse cacho ia ficar E ele fica parecendo o cacho de Sabe de quando você vai num salão E você faz um babyliss e penteia Sabe fica igual Fica muito lindo Ai eu amei esse cabelo Amei Muito lindo Muito bonito E esse aqui é o resultado final Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo Não consegui dar muito close Tava tão cansada Fiquei só assim olhando pra câmera Sem fazer muito close Mas eu amei muito essa fibra Desde já Muito obrigada por ter assistido até aqui Um beijão na bunda E até o próximo vídeo